Muita coisa, aquele que já tem uma caminhada, que lê as escrituras, vai recordar, e outros que chegaram há pouco tempo, vão aprender, e na verdade todos nós estamos sempre aprendendo com a palavra de Deus. Irmãos, ao longo de 50 anos lendo a Bíblia, ainda hoje eu descubro coisas novas lendo a mesma palavra, aleluia, então sempre se renova a mensagem do Senhor, e além de ler várias vezes de Gênesis ao Apocalipse, que a gente está sempre lendo, todo dia lendo e a gente vai estudando, e o Espírito Santo vai ensinando, nós vamos ouvindo também, vamos aprendendo a palavra de Deus. E essa palavra que nós lemos aqui, que nós temos decorado esse versículo, é uma palavra de Deus, dita por Jesus, só que foi registrado aqui, foi escrita ela, segundo os historiadores, João escreveu 90 anos depois que ele ouviu, falar a respeito, então você vê que a palavra de Deus é maravilhosa, a inspiração do Espírito Santo, e as coisas foram escritas do Espírito Santo, e o Espírito Santo, e o Evangelho de Mateus foi escrito muito depois que Jesus volta aos céus, volta ao Pai, o Evangelho de Mateus foi escrito mais ou menos 37 anos a 40 depois de Cristo, o Evangelho de Mateus foi escrito de 57 a 63 anos após, e o Evangelho de Lucas de 58 a 63 anos após, então você vê o tempo que ficou para ser escrito essas palavras que os apóstolos ouviram de Jesus, e eles não tinham então a Bíblia como nós temos hoje, era baseado no Antigo Testamento, na lei dos profetas, nos salmos, e com a base da escritura antiga, era um mês passado ao povo uma riqueza extraordinária, falando sobre o Salvador Jesus Cristo, com base nos profetas, na lei dos salmos, então nós é que temos este material, depois foi feita a coletânea de todas as cartas de Paulo também que ele escreveu, e os Evangelhos, e foi feita então a Bíblia como é hoje, então nós é que temos esta riqueza que os apóstolos passaram e deixaram para nós, nos enriquecendo com tanta coisa maravilhosa, extraordinária, então nós estamos falando sobre que ele, o Pai, nos deu o seu Filho, e a palavra de Deus, dizendo que ele nos deu o Filho, quando nós lemos é, parece assim, tão fácil, ele nos deu, mas para chegar até nós houve uma trajetória, como é que aconteceu, Deus tinha um plano para salvar a humanidade, e aí como é que chegou até nós, essa restauração através de Jesus Cristo, a palavra de Deus nos mostra aqui que Deus enviou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, em todo o Antigo Testamento, o Senhor falava por meio dos seus profetas, acerca da missão do Messias, profeta Isaías, profeta que profetizou tanto a respeito do nascimento de Jesus, no capítulo 9, verso 6, ele registra, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, Deus forte, príncipe da paz, maravilhoso conselheiro, geralmente nós lemos maravilhoso conselheiro, mas é maravilhoso conselheiro, quer dizer, um conselheiro maravilhoso, é junto esta palavra, agora, então, o governo estava sobre seus ombros, aqui ele está falando de um reino, está falando sobre o governo, estão dizendo que ele é o pai da eternidade, que ele é o príncipe da paz e que ele é que ele é o Deus forte, Deus nos deu o seu filho para restabelecer o reino que o ser humano havia perdido, através da desobediência, então ele mandou o seu filho para restabelecer, para recuperar isso que havia perdido, então o homem perdeu no início da criação, o reino, e era preciso recuperar o ser humano, tirando da desobediência, e como é que ele fez essa recuperação, é incrível que Deus fez uma recuperação, amando, demonstrando amor, amor, por isso, que está escrito Deus, amou o mundo de tal maneira, que deu o seu filho, para que todo que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então ele fez essa recuperação, demonstrando o seu amor, amando, mas eu faço uma pergunta, o que é o reino? O que é o reino? Reino é o governo de um rei e a sua influência sobre um território, que é o reino, é o governo de um rei e a sua influência sobre um determinado território, e esse território, somos nós, quando Jesus, ele foi interrogado pelos fariseus, os fariseus perguntaram para Jesus, em Lucas 17, 20, o seguinte, quando viria o reino de Deus? E Jesus respondeu, o reino não vem com visível a aparência, o reino de Deus está dentro de vós, na Bíblia Thompson diz o reino de Deus está entre vós, na Bíblia Judaica diz o reino de Deus está entre vós, e outras traduções dizem, o reino de Deus está dentro de vós, quando Nicodemos foi ter com Jesus, mais ou menos duas horas da manhã, duas horas da madrugada, ele ouviu coisas extraordinárias, ele era mestre em Israel, mas ele aprendeu muito com Jesus, e Jesus disse algo para ele, o seguinte, quem não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus, porque o reino de Deus, segundo Jesus, ele disse, não vem com visível a aparência, para enxergar o reino de Deus, é só aquele que é nascido de novo, é só aquele que recebe transformação, e recebe o conhecimento de Deus, é que pode enxergar o reino de Deus, por isso que o Senhor disse, o reino de Deus está dentro de vós, ou entre vós, e os fariseus não enxergavam, que o reino de Deus estava entre eles, que estava Jesus ali, e nós, o ser humano para enxergar, é preciso ser transformado, é preciso nascer de novo, é uma transformação de vida, é uma recuperação interior do ser humano, e isso aconteceu conosco, e acontece, com aquele que abre o coração para o Senhor Jesus, e que se aplica a lei, e ouvir a sua palavra, e dar lugar ao Espírito Santo, o Espírito Santo vai ensinando, e vai nos ensinando coisas extraordinárias, e nós passamos a enxergar o reino de Deus, o governo de Deus, Então, queridos, aquele que é transformado, e que tem a percepção, que passa a perceber, o reino de Deus, o que é o reino de Deus, muitos, pensam que quando, o Senhor Jesus começou o seu ministério, aqui na terra, ele deveria sair pregando para o mundo todo, porque ele veio, como salvador para o mundo, a Bíblia diz, nós lemos agora, que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu filho, então ele teria que chegar e sair pregando para todo mundo, só que isso não podia acontecer, sem que primeiro, ele vencesse três, principais etapas, note bem, o pecado, a morte, e os infernos, Jesus precisava ser, oferecido como sacrifício, sacrifício, e note bem, quem oferecia sacrifício, no templo, era somente o sacerdote, e eis aqui o motivo, porque foi o sacerdote, que ofereceram Jesus, como sacrifício, então tinha que passar, pelo sacerdote, então eles ofereceram, eles condenaram Jesus, foi condenado, pelo sacerdote, então, nós vimos que a obra de Deus, ela é perfeita, glória ao nome de Jesus, então são detalhezinhos, que a gente vai, montando pela graça de Deus, e é todo certinho, as escrituras, não é, então eles ofereceram Jesus, em sacrifício, foi o sacerdote que ofereceu, e Jesus, é o cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, amém, então Jesus precisava, ser oferecido como sacrifício, e foi oferecido, sacerdote, oferecer o cordeiro de Deus, que tira, o pecado do mundo, então ele venceu o pecado, primeiro Pedro, capítulo 2, 22, ele não pecou, nem dolo algum, achou-se na sua boca, quer dizer, nem maldade alguma, foi encontrado, na sua boca, nos seus lábios, venceu a morte, primeiro Coríntios 6,14, diz que Deus, ressuscitou, o Senhor, e ele venceu os infernos, Apocalipse 1,18, diz, o Senhor disse, eu tenho a chave, da morte, do inferno, então, foi preciso ele vencer, essas três etapas, Jesus venceu o pecado, que é a transgressão, que é o delito, que é a iniquidade, que é a culpa, da desobediência humana, Jesus, nasceu, com este corpo humano, sabe, nós, volta e meia, falamos isso, sabe, você já ouviu, bastante sobre isso, a trajetória humana, que Jesus fez, porque tudo, ele venceu, como ser humano, se ele não vencesse, como ser humano, teria sido imperfeita, a obra da salvação, e Deus, não faz nada imperfeito, tudo, é perfeito, eu vindo, neste corpo, para passar, o que nós passamos aqui, e ele venceu, ele não pecou, tendo este corpo, com tendência ao pecado, então ele nasce, no corpo humano, ele, foi enviado, Jesus, no corpo humano, corpo pecaminoso, este corpo pecaminoso, além de Jesus, ter se entregue, a si próprio, por livre, contém a vontade, ele, foi levado a morte, pelo pecado, também, porque o corpo, que ele estava, era corpo do pecado, este corpo, que nós temos, é corpo do pecado, então ele morreu também, porque o pecado, mata o ser humano, então ele levou, sobre si, o pecado humano, e o corpo, que ele tinha, humano, é corpo do pecado, então, ele nesse corpo, e, ele é levado a morte, por causa do pecado, da humanidade, e do corpo humano, que ele estava, revestido, então, Jesus, entrou no inferno, não, como Deus, ele entrou, como ser humano, pecador, quem vai para o inferno, é aquele, que tem pecado, o pecado, botou Jesus, dentro do inferno, ah, mas ele não pecou, justamente, ele não pecou, mas o corpo humano, é corpo do pecado, e os nossos pecados, estavam sobre ele, capítulo 9, verso 27, de Hebreus, diz que o homem, está ordenado, morrer uma vez, depois disso, vem o juízo, e ele, Jesus, vai aparecer, uma segunda vez, sem pecado, então, quando citam, uma segunda vez, sem pecado, a primeira vez, o corpo, era corpo humano, do pecado, entendeu? Dá para entender? Amém? Glória a Deus, Aleluia, então, esse corpo pecaminoso, leva Jesus à morte, Jesus entrou no inferno, por causa do corpo pecaminoso, e ele ressuscitou, por isso, ele disse, eu tenho a chave, da morte, e do inferno, quando ele faz, essa trajetória, ele faz o que? Ele corta o mal, como se diz, o mal pela raiz, pecado, morte, inferno, Jesus passou, por essas etapas, para vencer, para nos transformar, para nos dar, a vida eterna, glória ao nome, de Jesus, Romano 5, 17, diz assim, se pela ofensa, de um que é Adão, reinou a morte, muito mais, os que receberam a graça, e o dom da justiça, reinarão em vida, por meio de Jesus Cristo, Aleluia, então a obra de Deus, ela é extraordinária, e aquele que estuda, vai ficando montadinho, é uma engrenagem, que funciona, de maneira, perfeita, aquilo que está, nas escrituras, tem um porquê, não é nada vazio, tem um porquê, Aleluia, glória ao nome, de Jesus, bendito é o teu nome, Jesus, eu te agradeço, Aleluia, segundo Timóteo 1,10, diz, que Jesus, destruiu a morte, mas está bem, eu não vou pedir, para você abrir, vou me deter, bastante, é mais, é no esboço, enquanto nós estávamos, Santa Catarina, visitando lá, filhos netos, eu estava fazendo, um esboço, um levantamento, bíblico, a respeito aqui, segundo Timóteo 1,10, diz, que Jesus, destruiu a morte, só que em 1 Coríntios, 15 e 26, Paulo escreveu, é lógico, que lá em Timóteo, foi Paulo, que escreveu a Timóteo, essa palavra, dizendo que Jesus, destruiu a morte, 1 Coríntios, 15 e 26, Paulo escreveu, aos Coríntios, ele diz assim, que o último inimigo, a ser destruído, é a morte, em Timóteo, ele diz, que foi destruída a morte, em Coríntios, ele diz, que o último, a ser destruído, é a morte, em Timóteo, a palavra de Deus, declara, que no mundo espiritual, está pronto, a morte, já está destruída, aleluia, em 1 Coríntios, 15 e 26, na realidade humana, a morte, será destruída, na ressurreição, na volta de Cristo, amém, deu para entender, aleluia, então, isso prova, que Deus apronta, e depois começa, Deus começou aqui, aquilo que ele já aprontou lá, ele começa, Deus é assim, ele apronta, depois começa, nós já falamos isso, muitas vezes, Deus apronta, e depois começa, Apocalipse 20, versículo 14, diz, que no final, no juízo de Deus, a morte, o inferno, serão lançados, para dentro, do lago de fogo, então, o inferno, ainda não é a finalização, porque o inferno, depois, vai ser lançado, dentro do lago de fogo, aleluia, então, é essa a vitória, que Jesus Cristo, nos deu, quando Jesus ressuscita, chegou o momento, do evangelho, ser pregado, a toda, a criatura, antes, não podia ser, aleluia, depois, agora, no andamento, nós vamos ver, também, mais um porquê, que ainda não podia, ser pregado, a toda a criatura, então, quando ele ressuscita, no capítulo 28, verso 19 e 20, ele diz, de Mateus, Mateus 28, 19 e 20, ele diz, e fazei discípulo, de todas as nações, batizando-os, em nome do pai, do filho, e do Espírito Santo, quando Jesus, ele ressuscitou, ele saiu do túmulo, com toda a autoridade, então, após ressuscitar, Jesus disse, no evangelho de Mateus, 28 e 18, toda a autoridade, me foi dada, no céu, e na terra, como é que ele ganhou, toda a autoridade, vencendo o pecado, a morte, e os infernos, então, antes, ainda, ele não tinha, conquistado, toda essa autoridade, para ser o evangelho, pregado, a toda criatura, ele precisava, estar revestido, desta autoridade, por isso, ele disse, toda a autoridade, o pai me deu, no céu, e na terra, agora, ele vem, com toda a autoridade, depois, de ressuscitado, e quando começou, o reino de Deus, Jesus disse assim, Mateus, 16, 21, muitos, ele estava conversando, com o povo, e ele disse assim, muito, dos que aqui, se encontram, não passarão, pela morte, até que veja, o filho do homem, vir no seu reino, morre, todo dia, naqueles três dias, muitos morreram, mas muitos, não morreram, naqueles três dias, ele ressuscita, o terceiro dia, e ele vem, com o seu reino, agora sim, aleluia, você está entendendo, então, quando chegou o reino, depois que ele ressuscitou, então antes, a morte reinava, o pecado reinava, o inferno reinava, o diabo, tinha esse poder, aí ele morre, ele entra, o inferno, ele vence a morte, os infernos, aí sim, ele vem com toda autoridade, é o vencedor, aleluia, glória a Deus, aí ele chega, com autoridade, para, estabelecer um reino, que começa dentro de cada, pessoa, glória, o nome de Jesus, aleluia, outra coisa, beleza, a salvação, foi dada a nós, porque os judeus, rejeitaram, Jesus, povo judeu, povo de Israel, era o povo, filho de Abraão, daquela promessa, que Deus fez para o Abraão, do Isaac, do Jacó, então saiu o povo de Israel, é aquele que conhece, a Bíblia, que ensina, sabe disso, povo de Israel, só que, houve uma rejeição, Isaías 65, verso 1, diz assim, fui, fui buscado pelos que não perguntavam por mim, fui achado por aqueles que não me buscavam, a um povo que não se chamava do meu nome, eu disse, eis-me aqui, e esse povo, somos nós, Oséias diz assim, 2,23, chamarei povo meu, ao que não era meu povo, e amada, a que não era amada, e no Evangelho de João, capítulo 1, verso 11, diz assim, que veio para os seus, que é o povo de Israel, e os seus não o receberam, você está entendendo? Então, primeiro foi dado, aos israelitas, se não me engano, tem um rabino, que prega, dizendo que Jesus veio, foi, para nós o povo gentil, e não o israelita, que os israelitas são o povo de Deus, é povo de Deus, aquele que aceitar Jesus, não existe um povo separado, sem Jesus, e que passa a ser de Deus, não, Jesus é o caminho, a verdade e a vida, é Ele, através dEle, aleluia, no Evangelho de Mateus, 15, 24, Jesus disse, fui enviado, as ovelhas perdidas, da casa de Israel, no Evangelho de Mateus, 10, 56, Jesus enviou, os doze, a pregar, a palavra, Ele disse assim, não entreis, não vão, para os gentios, e nem entreis, em casa de Samaritano, ou cidade de Samaritano, dê preferência, as ovelhas perdidas, da casa de Israel, Ele veio, para os seus, e os seus, não, receberam, por isso, que o profeta, diz, eu fui, achado de um povo, que não perguntava por mim, aleluia, como Deus é maravilhoso, então, Ele nos deu um filho, e essa, é a trajetória, para que chegasse, até nós, a salvação, Glória ao nome, de Jesus, aleluia, no Evangelho de Mateus, 21, 43, Jesus disse, aos judeus, aos sacerdotes, e fariseus, o reino, está bem, Ele disse, o reino de Deus, vós será tirado, e entregue, a um povo, que lhe produza, os respectivos, frutos, então, Ele disse, para os fariseus, para os judeus, o reino de Deus, o será tirado, e entregue, a um povo, que produza, os respectivos, frutos, aleluia, Lucas, 13, 29, diz assim, muitos, virão, do oriente, do ocidente, do norte, do sul, e tomarão, lugares, a mesa, no reino, de Deus, no versículo, 30, diz assim, há últimos, que virão, a ser primeiro, e primeiros, que serão, os últimos, aqui, está a revelação, do texto, primeiro, o povo de Israel, que passou, a ser, os últimos, e nós, o povo gentil, eram, os últimos, que passamos, a ser primeiro, então, não dá para citar, esse versículo, separado, que às vezes, a gente cita, aprende, tanto, refrão, e a gente, cita de maneira, automática, não é, os primeiros, são os últimos, os últimos, serão os primeiros, parece que aquele, que se converte primeiro, passa a ser o último, que se converteu, para o último, passa a ser primeiro, mas aqui, os primeiros, é o povo de Israel, que passou a ser último, e nós, o povo gentil, chamado povo gentil, somos os últimos, que passamos, a ser primeiro, por isso, que Jesus disse, muitos virão, do oriente, do ocidente, e tomarão lugares, à mesa, no reino de Deus, há últimos, que virão a ser primeiro, e primeiro, que serão os últimos, está entendido, amém, aleluia, então, aqui está, o porquê, que chegou, até nós, como, de que maneira, a trajetória, que foi feito, pelo filho de Deus, Deus olhando, por nós, pela sua infinita, misericórdia, mas passou lá, por Israel, Israel rejeita, aí Jesus, vence a morte, vence os infernos, vence o pecado, e aí ele vem, com toda a autoridade, aí ele manda, sair, fazer discípulo, a todas, as nações, aleluia, veio, para os seus, e os seus não, o receberam, muitos, judeus, estão se convertendo, é salvo, aquele que se converte, aleluia, só que tem o seguinte, Romanos 11, 5, aliás, Romanos 9, 27, a respeito, de Israel, clama Isaías, ainda que os filhos, de Israel, sejam como areia, do mar, o remanescente, é que será salvo, remanescente, restante, é o resto, que somos nós, o remanescente, é nós, o povo, o resto, era sobra, tem um povo, que está sobrando, eu vou salvar eles, foi isso, que Jesus disse, então, ainda que os filhos, de Israel, seja como areia, do mar, o remanescente, é que será salvo, remanescente, aquilo que sobra, resta, o restante, que somos nós, Romanos 11, 5, também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente, um restante, segundo a eleição da graça, na pessoa, de Jesus Cristo, aleluia, dá para entender queridos, então, vai contando, e nós sabemos o porquê, que aconteceu, como é, o desenvolver, o desenrolar, dessa história, né, Romanos 11, 25, 26, diz assim, veio endurecimento, em parte a Israel, até que haja entrado, a plenitude, dos gentios, então, tem um tempo, para nós, tá, é assim, todo Israel, será salvo, como está escrito, virá de Sião, o libertador, e ele apartará de Israel, as impiedades, então, virá o reino, na plenitude, com a presença, de Jesus Cristo, então, por último, Israel será salvo, aqui se cumpre a palavra, os primeiros, são os últimos, e os, e os últimos, são os primeiros, então, a esperança, do povo de Israel, será restaurado, porque depois, eles vão reconhecer, o nosso salvador, como o Messias, e o Senhor, estende a mão, para eles, Paulo diz assim, que nós, sendo Oliveira, brava, fomos enxertados, contra a natureza, na verdadeira Oliveira, que é Jesus Cristo, quanto muito mais, os judeus, que é ramo natural, eles serão, reenxertados, na videira, interessante, não é? Então, vai ser, reenxertado, o povo judeu, então, por isso que diz, não é? Vem do licimento, em parte, Israel, até que haja entrado, a plenitude dos gentios, e assim, todo Israel, será salvo, virá de Sião, o libertador, e ele apartará de Israel, as impiedades, então, virá o reino, na plenitude, com a presença pessoal, de Jesus Cristo, agora, esse versículo, eu quero que você, abra a Bíblia e leia, abra ali no Apocalipse, no livro de Apocalipse, capítulo 5, capítulo 5, vamos ver onde está, verso 9 e 10, diz assim, foi a visão que o João teve, aposta o João, e cantava um novo cântico, dizendo, digno és de tomar o livro, está falando de Jesus aqui, e de abrir o seu selo, porque foste morto, e com o teu sangue, compraste para Deus, homem de toda a tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus, o fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão, sobre a terra, reinarão aonde? Sobre a terra, aleluia, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, então ele fez, de todos os povos, reinos e nações, reis e sacerdotes para si, e reinarão, sobre, a terra, capítulo 11, ainda de Apocalipse, 11, 11 verso 15, diz assim, e tocou o sétimo anjo, a trombeta, e houve no céu grandes vozes, que diziam, os reinos do mundo, vieram a ser de nosso Senhor, e do seu Cristo, e ele reinará, para todo o sempre, aí vem na plenitude, com a presença, de Jesus, eu ainda quero, que você continue, em Apocalipse, no capítulo 20, Apocalipse, capítulo 20, versículo, versículo 6, nota bem, o que diz, esse versículo, bem-aventurado, e santo, aquele, que tem parte, na primeira, ressurreição, sobre estes, não tem poder, a segunda morte, mas serão, sacerdote de Deus, e de Cristo, e reinarão, com ele, o milanos, aleluia, reinarão, com ele, milanos, lá o versículo, anterior, diz que reinarão, para sempre, milanos, é uma etapa, de milanos, só que ali, nós lemos, que o Senhor, reinará, para sempre, então é uma etapa, de milanos, de paz, que vai ter, sobre a terra, e aí, é um outro assunto, que é muito, prolongado, deu para entender, alguma coisa, amém, aleluia, estão lendo, as escrituras, e ouvindo, os ensinamentos, da palavra de Deus, nós aprendemos, o quanto, foi necessário, Deus Pai, ter enviado, o seu filho, Jesus Cristo, para a salvação, para a redenção, do ser humano, fazendo, que pudéssemos, entender, o seu plano, de salvação, a morte de Cristo, não foi, é, um acidente histórico, aleluia, a morte de Cristo, não foi um acidente histórico, incontrolável, e imprevisível, mas foi, tão intencional, de Deus, quanto necessário, perceba, que diante, da perversão, humana, e a manifestação, de tanto ódio, somente, a demonstração, do grande amor, de Deus, poderia, trazer a luz, ao mundo, outra vez, esta verdade, nos coloca, no centro, da atenção, do Senhor, embora, corruptos, pervertidos, maldosos, violentos, Deus nos corrige, nos amando, amém, embora maldosos, embora corruptos, a humanidade, nós, Ele nos corrigiu, nos amando, então, é o grande amor, do Pai, enviando o Seu Filho, de maneira extraordinária, nessa trajetória, que falamos aqui, um pouquinho, e a Bíblia toda, ela canaliza a Jesus, em toda a Bíblia, fala de um rei, um reino, e uma família real, e essa família real, um pouco dela, está aqui, eu e você, amém, glória, é o nome de Jesus, vamos aplaudir Jesus, obrigado, Deus abençoe, a palavra, a palavra, a palavra, Obrigado.